Música Olá soldados, Cadu aqui começando mais um Sims Vlog No Sims Vlog de hoje estou começando aqui com o meu cabelinho de Clark Kent O cara cortou meu cabelo e meu cabelo começou a crescer e começou a ficar meio estranho Eu não sei o que é que tá acontecendo Mas no vídeo de hoje, aí eu tô começando já pedindo uma ajuda pra vocês em relação ao meu áudio Eu fiz algumas alterações no microfone e eu queria saber de vocês se o áudio tá bom pra vocês Pra mim o áudio tá excelente, tá sensacional, testando a TV, testando o celular e no fone de ouvido Mas no último vídeo que eu postei, teve algumas reclamações em relação ao áudio Então eu preciso saber de vocês O áudio tá bom? Tá dando pra ouvir numa boa? Tá limpo? Se o áudio tá bom, deixa aí nos comentários falando que tá bom Se o áudio tá ruim, me fala o porquê que ele tá ruim, me fala o que você está vendo que tá ruim Não adianta, só apostar assim O áudio está uma porcaria Eu não sei o que é que tá uma porcaria Eu preciso saber exatamente o que é que tá acontecendo Beleza, guys? Então quebra esse galhão aqui pro caduzão E deixa aí nos comentários o que é e como tá o áudio Vamos lá, guys Hoje eu vou trazer uma informação pra vocês Que eu, há sete anos criando conteúdo de Battlefield, não sabia E que é uma coisa que eu achei super da hora Estava eu vendo o Battlefield Boletim Que a gente sabe, e eu já falei várias vezes pra vocês aqui Que é o melhor lugar pra você ficar por dentro de todas as notícias relacionadas à Battlefield Até se você quiser criar um canal, você precisa conhecer o Battlefield Boletim O Battlefield Boletim, ele basicamente, ele faz uma coleta de informações relacionadas à franquia Battlefield E posta no Twitter Então sigam o Battlefield Boletim pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece Basicamente, estava eu olhando o Battlefield Boletim pra ver se tinha alguma coisa nova Se tinha alguma novidade pra eu trazer aqui pra vocês Eu sei que eu tô devendo alguns vídeos aqui Eu não nego, eu devo e não nego Mas, eu estava vendo lá Quando eu vejo ele compartilhando um tweet De um rapaz chamado Bruno Brito Na hora que eu vi isso aí, eu falei Nossa, Bruno Brito é muito nome de brasileiro Pra minha surpresa, continuando a leitura Eu vi que o cara tinha respondido em português Eu não sabia se tinha sido algum erro do meu Google Translator Porque eu não manjo nada de inglês Ou se realmente o cara tinha respondido em português E pra minha surpresa, uma surpresa muito boa O Bruno Brito, ele é Na tradução literal, não sei se está correto Me perdoem se não estiver correto Designer técnico da DICE E ele é brasileiro A gente tem um brasileiro trabalhando dentro da DICE E eu não tinha a mínima ideia disso Mano, vocês têm ideia De como é da hora A gente ter um brasileiro Trabalhando dentro da DICE E trabalhando no Battlefield Mano, isso muda tudo Muda tudo Porque primeiro que tem toda uma questão de representatividade A gente aqui, principalmente eu E eu já expus isso pra vocês várias vezes Eu sempre tive um sentimento De que talvez pra DICE A gente fosse, a comunidade brasileira A gente fosse meio marginalizado Infelizmente, os brasileiros Eles têm características diferentes Das demais pessoas de outros países Aqui no Brasil a gente tem muita inveja Tem ciúmes Tem um tentando derrubar o outro E isso acaba se criando um cenário Muito complexo E muito difícil de lidar Então diferente de outros lugares Onde existe uma parceria Existe uma ajuda mútua dos criadores Aqui existe uma guerra fria Onde vocês nem tem ideia do que acontece Mas existe uma grande parcela de um lado E existe uma outra parcela do outro E essas parcelas elas não se dão bem E por trás disso acontece muita sacanagem E a gente tem um cara que ele é brasileiro E ele tá trabalhando lá dentro Tirando todas essas confusões Tirando todas essas tretas É muito legal Porque olha só Eu nunca imaginei que eu ia ver Um desenvolvedor da DICE Respondendo um cara em português Mano, vocês tem ideia De que o Battlefield Boletim Ele respondeu Ou melhor, ele criou uma notícia Uma informação baseada na resposta Em português Que esse desenvolvedor deu Pra um brasileiro Cara, isso Eu nunca imaginei que ia acontecer E é muito louco É muito da hora Se vocês entrarem agora No Battlefield Boletim Vocês vão ver Que tem lá O Battlefield Boletim falando assim XYZ Do especialista X Que daqui teve toda aquela polêmica Que é o All Hack Que eu falei que não tinha nada a ver E meu Primeiro que a especialidade dele Dura ali 8 segundos Então como que é um All Hack Não dá pra comparar Forçaram bem a barra nisso Querer comparar a especialidade Da especialista com um All Hack Forçaram muito a barra E eu já deixei claro isso No meu último vídeo Então o Battlefield Boletim Ainda colocou lá Traduzido do português Mano, isso é muito louco Isso é muito louco Me deixou muito feliz E eu acho que eu tô até expressando A minha felicidade nesse vídeo aqui Por vários motivos Primeiro O Battlefield no Brasil Ele sempre foi algo assim Meio nichado Até hoje ele é algo Meio nichado O grande boom Do Battlefield Se deu há 10 anos atrás Quando a gente passou A conhecer o Battlefield 3 Battlefield 3 A evolução do Battlefield 3 Aqui no Brasil Ela tá intimamente relacionada A evolução das redes sociais Em especial O YouTube Foi lá Quando o Funkback Cat Trouxe as gameplays De Battlefield 3 Quando o Zigueira Trouxe a gameplay de Battlefield 3 JB trouxe a gameplay de Battlefield 3 E o Hampte começou a trazer as manobras dele de helicóptero Foram esses caras Que lá em 2011 Barra 2012 Começaram a gerar conteúdo Começaram a trazer conteúdo Relacionado a esse jogo E fizeram com que o jogo Tivesse um grande boom Aqui no Brasil Não é exagero a gente falar Que existem muitas pessoas hoje Que só conhecem a franquia Battlefield Graças a esses caras Graças ao desenvolvimento Do Battlefield 3 O meu canal Ele só veio bem depois Então os caras São dinossauros Do Battlefield Eles são esses caras Pra deixar bem claro Dinossauros No YouTube Porque eu estou aqui Há muito tempo Então pra vocês terem ideia O meu canal Ele surgiu no final de 2014 No começo de 2015 Então o meu canal Vai fazer 7 anos E hoje Se existe essa brincadeira Que o pessoal Me chama de Deus Do Battlefield Não é por Ah Por eu ser um dos mais velhos Do YouTube Mas sim Eu sou um dos mais velhos Na comunidade de Battlefield Eu acho que de criador de conteúdo Que está intimamente ligado A comunidade de Battlefield Desde as antigas Desde os primórdios Eu tenho quase certeza Que eu sou o cara mais antigo Eu vi a criação De todas as comunidades Eu vi a criação De todos os campeonatos Que existiam aqui no Brasil Eu participei ativamente De tudo isso E não é à toa Que hoje Um dos caras Que já era velho na época E que hoje Está mais velho ainda Como por exemplo O Marechal Cueca Do BTK Que é o clã Mais antigo Ainda ativo De Battlefield Não é à toa Que ele se lembra de mim Quando eu tinha ali Meus sei lá 12, 13 anos E ficava enchendo o saco De todo mundo Jogando Battlefield Em 1942 Então se hoje Algumas pessoas me chamam De ah É o Deus do BF É uma brincadeira Relacionada A isso E talvez ao fato De eu jogar Com tudo que tem no jogo Jogo com os veículos Jogo de infantaria Jogo de tudo E a gente tem um cara Voltando para o assunto do vídeo E a gente tem um cara Que é um brasileiro Que ele trabalha lá dentro Traz todo esse peso De a gente ter um representante Lá dentro Não que eu esteja Intitulando E jogando Essa responsabilidade De representante Para cima dele Pelo amor de Deus Não é isso que eu estou falando aqui O que eu estou falando Que olha só que legal Eventualmente você chegar Para o cara E falar Olha eu vi isso O que é isso aqui E o cara responder Em português Fica muito mais fácil Da mensagem Chegar da forma Que você quer Eu sei por mim mesmo Que eu tenho muita dificuldade Com o inglês E eu utilizo O Google Translator E eu tenho muita dificuldade Em conversar com qualquer pessoa Que seja de outro idioma E assim como eu Tenho certeza Que muitos de vocês Também tem Então você ter um cara Que está lá dentro Está trabalhando Está desenvolvendo um jogo Que a gente vai jogar Que a gente sabe Que vai ser sucesso E que talvez traga O mesmo sentimento Talvez traga A mesma importância Que o Battlefield 3 Ele teve aqui Para o Brasil Na questão dos games E o cara falando Em português E respondendo em português Isso é uma coisa Que eu não sei Nem me expressar A felicidade que eu tive Em ver esse tipo de coisa Mais do que isso Mostra para as pessoas Que hoje Almejam criar jogos Que almejam trabalhar Com isso Com programação Relacionada a games Mostra que é possível A gente sabe Que a DICE Ela só contrata Os caras que são os top A DICE Ela é formada Por excelentes profissionais A DICE Ela tem os seus problemas Ali para criar Os Battlefields Tem Muitas vezes A gente fica frustrado Muitas vezes A gente fica chateado Muitas vezes A gente fica puto Isso é algo comum Ainda mais sabendo Que a comunidade brasileira De Battlefield Ela é uma das maiores Do mundo Relacionada a Battlefield Só que a gente Tem uma característica Que eu acredito Que nenhuma outra tem A gente pode até Não ser os maiores Mas a paixão Que a gente dá Que a gente empenha Para o jogo Ela tem certeza Que é a maior Não é à toa Que olha só Aqui o meu canal O meu canal Ele é de Battlefield Por quê? Porque existem pessoas Que assim como eu Gostam da franquia Acompanham a franquia Com uma importância Com um carinho Com um sentimento Como se de repente Fosse até Como um membro Da família O meu canal Ele se sustenta Graças a isso Independente de estar Em alta ou em baixa Nós estamos aqui E mais do que isso Eu acredito Que tem pessoas Que hoje Nem jogam Battlefield Demais Mas que assistem Os meus vídeos Só para ficar Mais por dentro Do que está acontecendo Dentro da franquia E eventualmente Voltar a jogar Talvez até Pelo carinho Muito maior do que Por mim Mas sim pela franquia E a gente saber E a gente saber agora Que tem um brasileiro Que ele trabalha lá dentro Que ele está trabalhando No desenvolvimento Do Battlefield 2042 Isso muda tudo E muda tudo por quê? Porque a ideia De por exemplo Ter um especialista Brasileiro Dentro do Battlefield 2042 De repente Passando essa ideia Para o Bruno A gente eventualmente Consiga que essa ideia Chegue onde ela tem que chegar Talvez vocês concordem Comigo Que é muito mais fácil Quando a gente fala No nosso próprio idioma E talvez até o Bruno Ele compartilhe um pouco Desse sentimento Que a gente tem Pelo Battlefield Conhecendo Como funcionam Os brasileiros Como funciona Essa paixão Pelo Battlefield Eu posso até Arriscar dizer Que eventualmente Talvez o Bruno Ele seja Uma dessas pessoas Que lá atrás Viu nos games Uma forma De se profissionalizar De criar conteúdo E ele foi trabalhando Se especializando Trabalhando Se especializando Até o ponto De ele chegar Onde ele está hoje Que é na DICE Então O que eu recomendo Que vocês façam Eu recomendo Que vocês Sigam o Bruno Lá no Twitter Eu vou deixar O Twitter dele No primeiro comentário Fixado Primeira coisa De tudo É dar parabéns Pelo cargo dele Na DICE O brasileiro Ele tem que ajudar O brasileiro O brasileiro Ele abraça O brasileiro Ainda mais Quando existe Um cenário Internacional A gente tem Essa característica A gente tem Esse costume Então eu acho Que a primeira coisa Que a gente deve fazer É dar os parabéns Para ele Por ele ter conseguido Alcançar algo Que muitos brasileiros Nem sequer sonhavam Que era possível E segundo Acompanhar ele Porque com certeza Ele trabalhando lá dentro Ele pode trazer um feedback Em português E mais do que isso Da mesma forma Que ele respondeu O rapaz lá No que o rapaz falou Ele pode responder Qualquer um de vocês Eu não estou dizendo Que ele vai ficar lá Respondendo vocês Tá guys Nem esse o propósito Não é para ir lá E ficar causando Na vida do cara Mas a gente Seguir um cara Que ele fala português A gente vai entender Muito melhor O que é que está acontecendo E eventualmente Demandas Que a gente possa Querer Como por exemplo Um especialista Passando e mostrando Para ele Essa demanda Que a comunidade tem Pode ser E eu não estou dizendo Que vai Mas eu estou falando Que pode ser E ajude A fazer a voz Chegar onde ela tem que chegar Então cara Eu acho muito legal Eu fiquei muito feliz Quando eu vi Que tem um brasileiro Trabalhando lá dentro Isso meio que Apazigua um sentimento Que eu tinha De abandono total Da DICE Pelos brasileiros E mostra para você Que hoje Está querendo almejar Um trampo Relacionado a game Relacionado a desenvolvimento De game Relacionado a qualquer coisa Que seja desse meio Que é possível E eu acredito até que Mais que Battlefield É isso que importa Quando uma pessoa Ela vai lá E mostra que é possível Existem N outras pessoas Que vão se espelhar Nessa pessoa Para conseguir alcançar Tudo aquilo que eles desejam E eu acho que é isso No final das contas É o que acaba importando Então eu fiquei muito feliz Em saber Que tem um brasileiro Que trabalha lá dentro Da DICE Em saber Que um brasileiro Mano Ele conseguiu chegar Onde eu nunca imaginei Que um brasileiro Ia chegar Nunca imaginei Que eu ia ver Um brasileiro Respondendo Outro brasileiro Com informações De um Battlefield Velho Eu nunca imaginei Que isso ia acontecer E eu fiquei muito feliz Por toda a paixão Que eu tenho pela franquia Em ver isso acontecendo Então sigam o Bruno Brito Lá Porque é o mínimo Que a gente pode fazer Sendo brasileiro Por outro brasileiro A gente segue E a gente apoia Se um dia Ele não estiver trabalhando Na DICE ainda A gente continua Apoiando o cara Porque chegar Onde esse cara chegou Como eu disse pra vocês Eu já estou há quantos anos Nessa franquia Desde o início Eu nunca vi acontecer Então o mínimo Que a gente pode fazer É apoiar o cara Fechou guys? Muito legal né? Tenho certeza Que muitos de vocês Ficaram com o mesmo sentimento Que eu E isso é muito gostoso Então não esquece De deixar o like boladão aí Lembrando que o link Vai estar aí No primeiro comentário fixado Parabéns aí Brunão É fera mano E é nóis Deixa o like boladão Tamo junto Até a próxima Valeu E fui Tchau Nossa Nossa O que é isso? Legenda Adriana Zanotto